Música Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Uma adolescente de 17 anos fazia parte do grupo. A polícia chegou aos acusados após receber uma denúncia anônima. A quadrilha trazia maconha da região sul do estado. Danilo Teixeira Saldanha, Daniel Nogueira Saldanha, Luiz Fernando Cristaldo Figueiredo, William de Araújo, Daiane Patrícia Almada Lencina e uma menor de 17 anos foram presos nesta manhã em Campo Grande após uma longa investigação dos policiais do Garras. A polícia recebeu uma denúncia de que o grupo fazia parte de uma quadrilha de tráfico de drogas. O entorpecente vinha do município de Amambai. Ao que tudo indica, quem trouxe essa droga aqui para Campo Grande foram o Danilo e o Daniel, que são de Amambai. A polícia perseguiu os bandidos da antiga rodoviária até o centro de Campo Grande. Dispararam duas vezes até acertar o pneu deste carro. Durante a fuga, os bandidos ainda jogaram para o lado de fora os celulares, a fim de despistar a polícia. Com eles, foram encontrados 84 quilos de maconha. De acordo com a polícia, Daniel e Danilo já haviam negociado parte do entorpecente. Pelas nossas investigações, elas iriam ser entregues a um comprador, porém esse não foi identificado até o presente momento. A quadrilha foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Todos devem responder por tráfico de drogas e associação ao crime. A pena varia de 5 a 15 anos de prisão.